Alô galera, Duduzinho na área! Eu sou o professor Eduardo Alves de Linguagens e Redação. Olha, um projeto espetacular do Governo do Estado prepara a Enem, uma grande revisão para o Exame Nacional do Ensino Médio e o SSA da Universidade de Pernambuco. Então, você vai ter que acompanhar essas aulas, são aulas que nós preparamos aí os principais conteúdos para o Enem. Então, fica ligado porque a gente vai fazer umas aulas, trabalhar bastante texto, que é exatamente o que a banca cobra. O Exame Nacional do Ensino Médio, assim como o SSA da Universidade de Pernambuco, eles cobram muito texto. Então, a gente precisa ter um ritmo de leitura bom. Mas para isso, olha, a gente vai começar a trabalhar um conteúdo bem especial. É o conteúdo da tipologia e gêneros. Você sabe que a prova do Exame Nacional do Ensino Médio é uma prova de leitura. É uma prova que requer muita leitura, muita atenção e você tem que ter ritmo de leitura. Fazer a leitura do texto, já capta a tipologia e o gênero, porque você vai bater exatamente com a intencionalidade do autor. Olha, fera, interpretar texto é você em busca da intencionalidade de quem escreve. Quem manda no texto é o autor. Logo, você vai ler e vai buscar a intencionalidade dele. Então, é muito importante que a gente, antes de fazer a leitura, observe a fonte. De onde foi que foi que extraí do texto? Foi de uma revista? Se foi de um jornal? De onde foi? Quem foi que escreveu? A época? Isso aí é o suporte textual. É muito importante que você visualize a fonte. A partir daí, com a leitura, você vai perceber a tipologia. Qual o tipo de texto eu estou lendo? Qual é o tipo? Qual é o gênero textual? O que é que acontece? Quando eu faço isso, eu vou bater na intencionalidade do autor. Sabemos que são cinco tipos, olha lá, cinco tipos que circulam aí nas provas, nos vestibulares, nos concursos também. É o tipo narrativo, aí vem o texto descritivo, o tipo dissertativo argumentativo, o dissertativo expositivo e o texto injuntivo. Olha, são esses cinco. gêneros. Apresentam uma estrutura, essa estrutura vai dizer exatamente se é narrativa, se apresenta uma sequência narrativa ou descritiva. E aí a gente vai dar uma olhada hoje exatamente nessas sequências narrativas, descritivas e dissertativas, como também injuntiva. Gênero. Professor, eu sempre confundo a questão, a diferença entre tipo e gênero. Olha, os gêneros são vários, são diversos. Os gêneros surgem conforme a necessidade social. Os tipos, eles apresentam estrutura fixa, os gêneros nem tanto. Os gêneros surgem como também desaparecem, com uma facilidade maior, diferentemente do tipo. Vamos dar uma olhada lá. Eu vou passar aqui o slide, tipologia e gêneros textuais, vamos lá. Eu coloquei aí, dá uma olhada. Os tipos de textos, também chamados de tipologias textuais, são as classificações recebidas por um texto de acordo com as regras gramaticais. Então, regras gramaticais, a dependência e as características desse texto. A tipologia é analisada a partir da sua estrutura, como eu falei, e a finalidade. O que seria isso? O objetivo. Qual é o objetivo pretendido por parte do autor do texto? Então, a gente tem que buscar isso. Qual é a finalidade, qual é o objetivo? Quando a gente identifica isso aí, a gente vai exatamente na identificação do gênero e do tipo. E, consequentemente, na intencionalidade do autor. Você vai chegar a resposta com uma rapidez maior. Até porque você não pode perder tempo, que a prova tem muitos textos. A prova do Enem é uma prova cansativa. Não é difícil. Porém, você precisa ter um ritmo muito grande de leitura. Eu coloquei lá, um texto pode contar uma história? Pode. Se o texto conta uma história, aí ele já é um texto da esfera narrativa. Ele vai apresentar uma sequência narrativa com elementos da narração. E os elementos da narrativa são, ó, narrador, personagem, tempo, espaço, o enredo, que é a história, o clímax, que é o ponto máximo da narrativa, e o desfecho. Então, quando um texto apresenta uma sequência narrativa, o texto narrativo, do tipo narrativo, é um texto de ação, é um texto dinâmico. E, dentro desse tipo narrativo, nós encontramos diversos gêneros. São vários gêneros da esfera narrativa. Por exemplo, uma tirinha, uma história em quadrinhos, uma novela, uma biografia, tudo isso são textos da esfera narrativa. São gêneros, porque eles apresentam estruturas diferentes, formatos diferentes e características diferentes. Por exemplo, uma tirinha é diferente de uma piada. A tirinha, lá, você encontra uma sequência de quadrinhos, enquanto que a piada, não. A piada, ela bate em cima de uma linguagem verbal, não é? Então, veja. Mas o que é que difere entre eles? O gênero. Então, o gênero é como se fosse a classificação dos tipos, tá? Então, nós temos os tipos, que são aqueles cinco que nós falamos aqui, e cada tipo desse vai apresentar diversos gêneros. São vários gêneros textuais. Vou passar lá, dá uma olhada. Passa aí, Leandro, por gentileza. Vou passar aqui, ó. Vou passar aqui, olha aí. Tipologia e gêneros. Fica melhor aí de você associar, você perceber. Dá uma olhada lá. Os tipos, ó. Narrativo. Aí, tirinha, conto, fábula, romance. Dá uma olhada lá, tá na tela. Novela, crônica. A tirinha, a fábula, são textos de ficção, não é? Então, o romance, a novela, a tirinha, tudo são textos de ficção. A crônica, ela é um texto, misto, é um gênero misto. Como assim, professor, misto? Vê só. A crônica narrativa, ela tem um pouco de uma linguagem figurada, de uma linguagem literária, não é? E tem um pouco também de uma linguagem jornalística, ou seja, de uma linguagem denotativa. É a mistura. A crônica, ela fica entre a ficção e a realidade, tá? Então, a crônica narrativa, a crônica, quando eu falo crônica, é o gênero e o tipo narrativo. A biografia já é um texto, não é de ficção, é um texto real, que vai retratar a história de vida de uma pessoa, certo? Então, tudo isso aí são textos que apresentam características diferentes, uma do outro, né? Agora, o que é que eles têm em comum? Eles têm em comum, eles têm exatamente o que eles são do texto narrativo, o tipo narrativo. Então, o que existe em comum entre eles é que o texto é narrativo, ele apresenta uma sequência narrativa, ok? Dá uma olhada lá. Texto descritivo. O descritivo é o tipo textual que você encontra, né? Quando o autor escreve, ele escreve sem a preocupação com as ações. Então, não é um texto de ação, ele apresenta uma sequência estática, é um texto parado, é um texto estático. O texto descritivo é recheado de adjetivos, né? Então, a classe gramatical que vai atribuir uma qualidade, uma característica, uma condição. Então, adjetivos, locuções adjetivas são muito comuns nos textos o quê? Da esfera descritiva. Então, a gente pode colocar um gênero aqui, por exemplo, dar um exemplo do gênero, o retrato falado. O retrato falado, não é? Veja que é um texto estático, é um texto parado. E o retrato falado, quando eu digo retrato falado, eu estou falando do gênero textual. E qual é o tipo? Descritivo. Não é uma fotografia também? Um classificado de jornal é um gênero da esfera descritiva. Lista de compras. Então, veja, o texto descritivo, ele é um texto parado. Ele preza muito a utilização de verbos de ligação. São aqueles verbos não nocionais, aqueles verbos que não indicam a ação. Agora, presta atenção. Quando a gente fala tipologia textual, não pense que os textos apresentam uma pureza. Olha, esse texto só é narrativo. Esse texto só é descritivo. Calma. Vai depender da intenção do autor. Eu posso ter um texto predominantemente narrativo, mas com passagens o quê? Descritivas. Então, isso é muito comum nos textos. Essa mistura de tipos textuais, de sequências textuais. Então, eu tenho um texto, por exemplo, em um romance. Um romance é um texto que predomina a narração, não é? A narrativa, ações, mas que existe em passagem também descritiva. Então, você tem que observar, na hora que for ler o texto, principalmente o comando da questão. O que é que o Enem vai pedir? Então, você primeiro lê o comando para saber o que ele vai pedir, para depois ir fazer análise do texto. Porque ele pode pedir uma sequência descritiva. E o texto é o quê? Narrativa. Você vai ter que buscar qual é a passagem do texto que apresenta a sequência o quê? Descritiva. Então, fica ligado. Essa pureza nem sempre acontece. Às vezes, o autor do texto, ele produz o texto realmente incertativo, argumentativo, um predomínio total. O texto, então, totalmente narrativo. Acontece? Acontece. Mas também pode ocorrer vários tipos dentro de um texto só. Então, essa pureza aí, ela vai depender muito do autor, de cada autor. Então, veja só. Narrativo e descritivo. Tipologia. O dissertativo, o texto dissertativo, esse é o que aparece mais no Exame Nacional do Ensino Médio. Você tem que ter muito cuidado. Por quê? Porque o texto dissertativo, argumentativo, o texto, ele também pode ser dissertativo expositivo. Então, ele apresenta dois viés. O texto dissertativo, ele pode apresentar um viés argumentativo e um viés expositivo. Quando a gente fala que o texto é dissertativo expositivo, olha, aí é o predomínio da informação. É um texto informativo. Quando o texto for dissertativo, argumentativo, a pretensão do autor é se posicionar, né? Dá uma opinião. Então, ele parte muitas vezes de uma informação, né? Ele pega uma informação como base para que ele defenda o ponto de vista. Então, muita atenção para não confundir a dissertação argumentativa com a dissertação expositiva. Fera, muita atenção quando você for produzir a redação também. Porque, às vezes, o candidato, ele faz uma dissertação, faz um texto bom e ele até diz, poxa, eu produzi um texto excelente. Só que esse texto, ele escreveu de forma expositiva. E o que o Enem cobra e os vestibulares é que você produz um texto dissertativo, argumentativo, predominantemente. Ou seja, você vai se posicionar. Então, muitas vezes eu percebo essa dificuldade do Fera, né? Em marcar essa tipologia entre o texto argumentativo e expositivo. Então, vê só. O expositivo é um texto meramente informativo. O argumentativo é aquele que o autor defende uma tese, dá uma opinião. Ok? Então, ó, são dois textos dissertativos. Então, até agora, a gente viu narrativo, descritivo, dissertativo, argumentativo e expositivo. Um exemplo, professor, de um gênero, não é, do texto dissertativo e argumentativo. Por exemplo, você pega um artigo de opinião. O artigo de opinião, quando eu digo, olha, isso é um artigo de opinião. Então, eu estou falando do gênero. E todo artigo de opinião é do tipo o quê? Argumentativo. A tipologia. Então, dá para perceber na diferença. Então, o tipo, os tipos são aqueles cinco. Eles apresentam uma estrutura fixa lá, não é? Já os gêneros, eles são diversos, surgem conforme a necessidade social. Eles surgem como também desaparecem. Tá? Outro exemplo de um texto dissertativo e argumentativo. Um gênero. Ó, o manifesto. Então, o manifesto, uma crítica. Se você vai e faz uma crítica, você está se posicionando. Então, se você percebe, lê o texto, é uma crítica? É. Então, é dissertativo e argumentativo. Uma vez, o Fera perguntou. Ô, professor, uma charge, que é um texto multimodal, em que apresenta a linguagem verbal e não verbal, muitas vezes. A charge. A pretensão do autor não é fazer uma crítica de cunho social, político e econômico? Sim. Então, eu posso dizer que na charge há argumento, com certeza, não é? Então, a partir do momento que o autor, através de imagens e de algumas palavras, ele vai fazer uma crítica, então eu posso dizer também que ele está usando de argumento. Dissertativo e argumentativo. Pode ser. Já a tirinha, a tirinha não. A tirinha, ela apresenta uma sequência de quadrinhos lá e uma sequência de ações. Então, a tirinha já não passa a ser argumentativo. A tirinha, o texto tirinha, seria já o quê? Da esfera narrativa, o texto narrativo. Então, não confundir tirinha, charge e cartoon. Então, é muito comum aparecer nas provas, não é? Esses textos multimodais, que a gente vai fazer uma aula aqui só de textos multimodais. Você não pode perder também essa aula. E a gente vai chegar a resolver questões também. A gente vai mostrar isso em forma de questões do Exame Nacional do Ensino Médio. Então, vê, vê só. Passando aí, aí a gente vê, para concluir os tipos textuais, o expositivo que eu falei, aí, professor, dá um exemplo. Olha lá, dá uma olhada lá no quadro. Aulas expositivas. Qual é a pretensão do professor quando ele está lecionando, quando ele está dando uma aula expositiva? Informar. Então, é um texto dissertativo o quê? Expositivo. Toda aula expositiva são gêneros. É um gênero. Do tipo o quê? Dissertativo e informativo. Uma notícia. Então, no Enem, você vai encontrar fragmentos de textos que, normalmente, veja só. O Enem, ele trabalha praticamente um texto e uma questão. Uma questão e um texto. Então, são 45 questões. Praticamente, são 45 textos, no mínimo. Então, o que é que acontece? Ele pega fragmentos. Eu costumo dizer que são retalhos. O Enem usa retalhos. Por quê? Ele usa pedaços. Ele usa textos adaptados. Então, na fonte, quando você lê, fizer a leitura da fonte, ele vai te colocar lá. Texto adaptado. Se aparecer texto adaptado, porque é um pedaço do texto. Então, você tem que ter um cuidado muito grande com isso aí, para poder não fugir da tipificação e, consequentemente, da intencionalidade do autor. Então, veja. Notícia aparece bastante no Enem. Então, os textos no Enem, eles se repetem. Tanto tipos quanto gêneros. Eles usam gêneros e tipos diversos. Mas existem aqueles gêneros e aqueles tipos que eles gostam bastante. E o expositivo é um deles. Assim como você vai encontrar... É verdade que, nos últimos anos, eles vêm diminuindo a quantidade de imagens nas provas de linguagem. Eles vêm diminuindo. Por quê? Ele vai forçar o aluno a ler. Mas você vai encontrar questões envolvendo lá, apresentando o texto injuntivo. Qual seria o texto injuntivo? É aquele texto instrucional. O texto que vai chamar a atenção, a pretensão é chamar a atenção do leitor. É aquele texto que está voltado para um receptor. Então, o que é que acontece? Você encontra em propagandas, em anúncios publicitários, anúncios com aquela intenção social ou comercial. E, sendo a propaganda, sendo anúncio, anúncio e propaganda são gêneros. E qual o tipo, Eduardo? O tipo passa a ser o quê? Injuntivo. Então, inevitavelmente, você vai encontrar a sua prova, principalmente na primeira aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio, como também na segunda aplicação, porque o ENEI é aplicado de duas formas. Mas, como assim, a primeira aplicação é para aqueles alunos, ele marca aquela data. Se houver algum problema, falta de energia, coisa desse tipo, aí já fica uma outra prova lá, pronta para que o aluno que perdeu, ou por uma falta de energia, por algum problema, lá, ele faz. Certo? Então, veja, tanto a primeira aplicação quanto a segunda, você vai encontrar, você encontra textos injuntivos. Então, percebeu que é uma propaganda? Primeira coisa, qual é a característica do texto injuntivo? Chama a atenção do leitor. Valorização da imagem é uma das características. A utilização de verbos no modo imperativo. Então, o texto injuntivo, ele vai apresentar verbos no imperativo. Se você não encontrar verbos no imperativo, eles vão jogar verbos no infinitivo, na forma nominal do infinitivo. Então, o infinitivo, os verbos no infinitivo e no imperativo, já são características do texto injuntivo. Então, gêneros, anúncio publicitário, horóscopo. Se você observar no horóscopo, existem verbos no imperativo, que ele vai dando uma ordem. Propaganda, manual de instrução. Então, tudo isso são gêneros do tipo o quê? Injuntivo. Então, veja só, são cinco tipos. Narrativos, descritivos, dissertativo, argumentativo, dissertativo, expositivo e o injuntivo. Na próxima aula, vamos mostrar aqui exemplos de textos narrativos, descritivos, dissertativos e injuntivos. Na próxima aula, vamos resolver questões do Enem. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho